Fala galera! Temos o evento dos melões, melancias e tomates aqui no Tales of Wind. E se você quiser saber todas as novidades deste evento, fique comigo até o final do vídeo. E agora, solta a vinheta! E aí galera, agradeço muito a presença de vocês nesse vídeo. Vou mostrar todas as novidades que nós temos no novo evento semanal, que é o evento do Carnaval. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E agora vamos lá! Galera, este é um evento que tem uma perspectiva um pouco diferente. Ele não é um evento mensal, como nós estamos acostumados aqui no TOU, e sim um evento que acontece eventualmente. E por que ele não é um evento tão regular? Porque o custo-benefício dele é extremamente alto. Para conseguirmos um tomate em relação a uma moeda de prata no evento dos dados, de aproximadamente 30% de desconto, certo? Então o que acontece? Este tomate é equivalente a uma moeda de prata. E a melancia, ela é equivalente a uma moeda de ouro lá no evento Grande Aventura. Aqui nós temos 8 prêmios, que podem ser melão, na quantidade 1, 2 ou 6. Temos também material de melhoria de acessórios, cristal, concha, mana e eventualmente ganharmos um tomate. Garantidamente, nós teremos um tomate após 699 giros. E a melancia, ela será garantida após 499. Se a gente quiser garantir um tomate, nós vamos rodar a roleta da esquerda. Agora, se a gente estiver indo atrás de uma melancia, nós vamos para a roleta da direita. Os prêmios são exatamente os mesmos do evento Grande Aventura. E temos poucas diferenças em relação à escolha aqui. Porque os tomates, caso a gente vá para a roleta dos tomates, vocês devem estar pensando em pegar algum prêmio. Como cartas Shine, como a Meloeta, a Melissa, caso você for uma classe que não é DPS. Ou até mesmo em servidores que não chegaram no nível 105. Nós temos cartas como a Senha, a Alfa e também temos a Garota de Copas e Coração do Anjo, certo? E aqui, galera, nós temos os Melões. Os Melões, eles são dados de forma aleatória, dependendo da sua sorte lá na roleta. E com eles, nós podemos comprar os mesmos prêmios que nós compraríamos com diamantes. Cada melão corresponde a um valor de 200 diamantes no evento Grande Aventura. Então, uma roupa vai ter um custo de 3 melões. E galera, olha só, nós temos esta roupa de tubarão que veio juntamente com essa montaria extremamente legal. Esta é a montaria que, na minha opinião, é a mais bonita, a mais top do jogo até o momento. Eu não vi nenhuma montaria que supera esta montaria aqui, certo, galera? E também temos este chapéu para fecharmos, então, o set de tubarão. E fora isso, a grande novidade é que nós temos a seleção de pérolas vermelhas. Aqui, com 5 melões, é possível comprar aquelas mesmas pérolas que vêm lá no evento da roleta, certo? De forma geral, nós temos os mesmos prêmios. Temos também o Mecha Dourado, que, sem sombra de dúvidas, deve ser adquirido, certo? Continuamos com mechas roxas, óculos de dragão roxo e tudo continua da mesma forma, certo? Agora, se você gostou deste vídeo, comente aí embaixo o que você achou deste evento do carnaval e qual dos prêmios você mais gostaria de obter neste evento, certo? Este comentário servirá para o sorteio de espirais do mês de abril. Então, não esqueça de comentar também, utilizando a hashtag HatchPatchAbril. Agora sim, pessoal, até a próxima e valeu!